Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Beleza, pessoal, então vamos para a Artolia. Deixa eu só lembrar onde é que é. Acho que a Artolia é aqui, né? É isso aí. Vamos ver aí o que temos de personagem novo. Ó, o irmão do Arnigreen. Tá preso, cara. A Arnigreen. O irmão dele foi considerado um traidor, né? O Arnigreen, cara. O Arnigreen fez o quê? Isso é algum tipo de engano. Por favor, cheque novamente. Ele matou a princesa Gelanda e o conselheiro Lombert e 30 soldados da guarda. A situação é clara. Tá bonito o jogo, hein? Pai! Por favor, entenda. Por favor, vamos só parar, Arnigreen. Eu não sou um genio como você. O genio? É o que os perigos dizem. Ele é diferente. Ele é especial. O Arnigreen era tipo um professor dele, né? Então o famoso gênio das batalhas enlouqueceu? Sim, parece que ele teve um surto ou algo do tipo. Se esse mundo é um perigo, então os deuses devem ser mais gentis do que todo mundo acha. Oh, você deve ser um homem muito satisfeito, se é isso que pensa. Tá bonito o jogo pra caramba, hein, rapaz? Você é só uma pedra de grado que se bateu no vento? Esse Laufer é bem legal, cara. Não há ninguém que possa aceitar esse trabalho, por favor. Cuidem de Roland por mim. Até breve. Pare bem aí! Você realmente acha que os seus amigos vão ficar sentados enquanto você vai procurar sua própria morte? Laufer Morrer por justiça e ideais sublimes é inútil. Existem muitos que concordam. Mas também há muitos que não concordam. Você está falando sobre o Arngrin de novo, não é? Sobre ele ser especial. Errado. Não é nada disso. Laufer. Nesse tipo de trabalho, eu sei que há vezes em que você tem que ranger os seus dentes e encarar a morte. Mas isso não significa que você deva jogar a sua vida fora. Ei, vamos todos juntos. Não há razão para ir sozinho. Se formos juntos, então... Não. Você não quis sempre saber por que Arngrin fez o que fez? Mesmo acabando que... Mesmo achando que ele sabia o que iria fazer com o Roland? Não foi só isso. Ele não queria erguer sua espada contra meu pai. Então ele... Quando pensa em como ele deve ter se sentido... Eu não vou erguer sua espada contra ele. Pai... Eu sou grato por você escolher um nome para mim que comece com lei. Ele morreu de alguma maneira. Será que ele morreu? Já entrou na nossa equipe? Nem falou com ela? É, o Laufer já entrou na nossa equipe, cara. Tá aqui ele, ó. Vou usar ele um pouco junto com o Arngrin. Vamos ver o que vai dar. Beleza, ele usa lanças. Tá, vamos ver aqui. Vamos remover esse Emerald Nectale. Vamos botar nele aqui. Eu já ensinei para vocês isso nos últimos episódios, né? Tem que comprar uma... Achei em meio, ó. Vamos para ele, hein? Comprar uma arma para ele. Vamos vir aqui em Divine Items. Vamos comprar aqui uma Lightning Edge para a nossa querida. Vamos ver esse aqui. Uh, tem três ataques, cara. Ui, tá nóis. Papá capim do meu sonho, rapaz. Elemental Demage. O que é isso aqui? Ó, esse aqui é bom para ela. Ih, o nosso dinheiro é curto, cara. Ui, uma rola e... Eu estou com pouco dinheiro, rapaz. Tá, eu vou tentar comprar essa aqui. Vamos ver. Acho que dá para vender, né? Converte MP. Vou pegar um desses Elemental Scepter aqui, ó. Vou vender, cara. Vou dar um dinheirinho aí. Beleza. Divine Items. Eu não gosto de usar eles mesmo. Porque não dá. Ela sempre quebra. Olha essa arma aqui, cara. Mas eu tenho que comprar uma arma para ele. Spinning Spear. Vou comprar essa aqui com vários ataques. E é isso que o dinheiro deu, rapaz. A coisa está tensa. Eita, nóis. Vamos ver o que vem agora, né? Vamos equipar essa arminha aqui nela. Lightning Edge. É mais fraca, porém tem bastante ataques. Vamos equipar nele também. Lightning Edge. E nela, Holy Prayer. Eu já tinha ganhado um, né? Eita, nóis. Opa, bom. Certo. Vamos ver o que vem agora, né, cara? Vamos ver se é uma dungeon. Esse vídeo não pode ficar muito comprido. O meu tempo está curto hoje, rapaz. Aê, vamos a uma dungeon. Pessoal, vamos começar o jogo bem devagar, tá? Para vocês irem pegando bem. Então já conseguimos recrutar o Laufer. Que é um personagem bem legal. E é um personagem bem forte. Então vocês já vão se acostumando com ele aí. Laufer. Salerno Academy. Esse aí, eu não lembro, hein? Vamos ir para cá. E vamos atrás dessa Salerno Academy. Que é bem aqui, ó. Um sacerdote. Um feiticeiro de Flaceburg. Que conduzia experimentos com magias negras em plantas. O mago se foi há muito tempo. E as instalações estão sem reparo. Mas a área está sendo tratada por plantas experimentais. Que foram criadas. Parece que forças malignas estão aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o que nos espera. Vamos ver se a gente consegue se virar aqui, né? O Laufer está com o nível meio baixo, né? Academia Salerno. Esse lugar é um lugar bem grande. Esse aqui se corta. Vamos continuar para cá, pessoal. Vamos por aqui. Vamos começar a ver o que nós temos aqui. Aqui dá para se perder facilmente, tá? Aqui dá para se perder facilmente. Como todas as áreas aqui do Valkyrie Profile, né? Vamos primeiro ver as áreas todas que nós temos aqui de opção. Aqui não tem porta. Aqui está trancado. Vamos voltar aqui. Volta aqui. Vamos entrar nessa área aqui. Inimigo. Vamos ver o que temos aqui. Burilão. Vamos ver. Vamos embora. Vai empurrar nele. Nossa! Quando eles têm bastante... Eu tenho só que me acostumar com os ataques deles, né? Ufa. Bora. Tenho que me acostumar muito com o ataque dele. Mas conseguimos vários itens aí, ó. A Gelanda no próximo já vai poder atacar, hein? Vamos lá, Sus. É bem complicado conseguir fazer um... Combo com eles. Mas a gente vai pegando o jeito. Eita, nós. O macaco até que não é tão forte assim. Vamos de novo. Não deixei eles atacando. Isso. Nossa. Tem ataque pra caramba. Os bichos não têm nem chance. É bom que eles atacam várias vezes. A gente está conseguindo pegar uns itenzinhos. Opa. É que ele está com nível baixo, né, cara? A gente vai pegar uns itenzinhos. O que ele está com nível baixo? O que ele está com nível baixo? Ele está com nível baixo ficou do que o ataque da guerra. Eu tenho que Hunter. O que é, eu tenho que parar com você? O que é? Feito com nível baixo. Feito com nível baixo alto. Feito com nível baixo. Feito com nível baixo. O que é? Isso é massa, né, cara? Caramba. Agora morre e fique silêncio. Perfume azul. Tem um cheiro que não posso descrever. Vamos vir aqui para a esquerda então. Tranquilamente. Vamos ver o que temos para cá. Tem um bicho aí. Vamos ver o que temos, né? Como sempre, se tiver batalha repetitiva, eu vou editar. Esses bichos são perigosos, tá? Mantrap Plants. Deixa ela acertar primeiro. Nossa. Tirou um daninho ali no chão, ganhou um cristalzinho, mas ainda é pouco. Defende, leva um ataquezinho na cara. Chega para trás, chega para trás, chega para trás. Uf. Doído. Quebra a defesa dele. Feint, 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 feint. Isso. Isso. Errou. Vamos matar aquele bicho lá. Não tem problema, pessoal. O importante é conseguir tirar, arrancar bastante cristais e magic orbs, que isso aí ia dar um daninho. Vai matar. Caramba. Deixa muito forte. Ele é forte de ataque, mas é péssimo de... Nossa, é muito massa, cara. Para você fazer os combos, você vai apertando o botão que é referente àquele personagem no botão, né? Por exemplo, ali vocês viram que a gente agora consegue atacar várias vezes. 1316. E o Laufer passou de nível. Certo. Vamos lá. Mesmo esquema de sempre. Mesmo esqueminha chato aqui, mas a gente tem que fazer, né? Beleza, pessoal. Aqui eu aprendi uma skill chamada Weiri Haitian, que é, enquanto ela está esperando pelo turno dela, ela pode usar um bichinho para atacar por ela. Vamos aprender mais alguma coisa aqui. Eu também ganhei o Magic Pool, que a gente ganhou quando a gente terminou ali o capítulo, né? Beleza. Todo mundo equipadinho. Vamos continuar aqui. Não parece ter nada. Peguei um cheiro vermelho agora. Beleza. Então, pessoal, agora estamos com um cheiro vermelho. Então, vamos embora. Continuando. Vamos subindo para cá. Normalmente essas áreas são áreas com... com o belo de um... labirinto, né? Vamos para cá. Certo. Seguindo. Continua nosso caminho. Aqui não tem saída. Vamos entrar nesse lugar aqui. Aqui. Vamos matar esse bicho. Beleza. Tenzinho. Slating Ren. Vamos ver o que é isso. É item para aprender, né? Slating. Ae. Aprendemos. Depois eu vou ver o que serve isso aí. Continuando para cá. Batalha repetida eu não vou mostrar para vocês, como eu já falei. Beleza. Vamos continuando para cá. Entrando na portinha. Vamos matar esse bicho aí. Beleza. Vamos continuando para cá. O bichinho aqui está atrás da gente. Vamos matar ele. Opa. Bichinho novo, é? Figment. Eu não sei se... fogo vai ser bom contra ele, hein, cara? Ah, vamos ver, né? Ah, funcionou. Morreu. Tchau. Firelands. É, fraquinho. Agora eu mostro para vocês para que serve aquela habilidade dela, o Weight Ration, né? Ela manda o passarinho e a gente já serve como um ataque. E isso é bom, cara, porque isso quebra a defesa do inimigo, cara. Muito útil. É bom sempre ter no mago essa habilidade. Beleza. Batalha vencida. Ela passou de nível agora. Vamos continuar. Vamos continuando aqui. Certo? Vamos vir aqui, ó. Aqui, ó. Há uma cápsula com ácido. Você achou o ácido forte. Beleza. Vamos saindo aqui, então. Vamos continuando para cá. E vamos entrar aqui. Certo. Vamos vir para cá. Vem aqui. Tem uns inimigos aí. Bastante, pelo... Beleza. Limpei aqui a sala. Peguei o itemzinho aqui, maroto. Eye of Heaven. Beleza. Vamos seguindo, então, para o outro lado. A sala tinha bastante inimigo, cara. Carambas. Vamos aqui eliminar essa planta aqui. Vamos vir aqui, então, para a esquerda. Ó. Uma plantinha. Ela reagir ao cheiro enfraquecendo. Ela enfraquecerá ainda mais se usar o ácido. Usar ácido forte. Acabou com ela. 11 mil de experiência de eventos. Não há mais ácido forte. Vamos vir para cá. Aqui a sala está com perfume amarelo. Vamos eliminar esses caras. Beleza. Mais uma batalha vencida. Pegamos aqui o aroma amarelo. Vamos saindo, então. Vamos subir por aqui. Indo para esse lado. A plantinha vai descer. Vamos pegar aqui o arominha azul. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos subir para esse lado aqui. Agora vamos voltar até o Strong Acid. Indo para cá. Boas. Vindo pelo mesmo caminho da outra vez. Vamos até o Strong Acid de novo. Aqui. Isso. Vamos pegar mais um pouquinho aqui do ácido. Beleza. Vim para cá. Beleza. Tranquilo. Vamos subir para cá. Agora essa porta está aberta. Vamos deter essa planta azul aqui. Vamos usar o ácido nela. Usar o ácido forte. Beleza. Vamos voltar de novo. Vamos ficar já com o Strong Acid em mãos. Para cá. É esse que é o negócio das dungeons do Valkyrie Profile, cara. Elas são complicadas mesmo, cara. Elas não são molezinhas, não. Mas o bom é que os inimigos não voltam. E isso facilita um pouco a sua vida, né? Vamos voltar. Pegamos o perfume amarelo. Vamos subir por aqui. Indo para esse lado. Subindo aqui. E vamos para cá. Vamos até... Opa! Inimigo. Aê! Vamos pegar aqui um itenzinho. A Skull Edge. Eu não vou usar nada na gelanda. Nessa mulher aí, cara. Aqui para cima. Na gelanda. Eu não gosto dela, cara. Aqui temos a plantinha amarela. Continuando aqui. Aqui. Vamos ver o que temos para cá. Um monte de inimigos. Eliminar esse aqui. Um lugarzinho muito bom para ganhar nível, cara. Caramba. Tirando aqui. Depois a equipe, essas coisas que a gente está ganhando aí. É, eu vou dar Experience Orb para o Arngrin. Que daí ele falta quanto? Quatro? Seis? Cuidado. É muito. Aê! Já passou nível. Agora a gente tira aqui, ó. E equipa na gelanda. Não gosto dela, mas também não vou deixar ela ficar ruim, né? Cara, eu vou precisar dela até eu encontrar outro mago melhor. Então... Aê! Element Scepter. Depois a gente vende isso aí. Vamos voltando. Vamos para cá. Vem voltando por aqui. Vamos subir essa porta. Aê! Certo? Para a direita. Vambora. Item. Aê! Flame Jewel. Beleza. Eu acho que eu não devia ter entrado aqui no vermelho, né? Vambora. Continuando para cá. Essa quest é muito grande, cara. Caramba. Vamos subir aqui. Sobe aí. Sobe na trepadeira, danada! Vambora. Vambora. Inimigo. Vamos continuando aqui. Beleza? Vamos vir para cá. Vamos descer aqui. Beleza. Vamos para cá. Aqui. Opa! Save State. Vamos comprar aqui, pessoal. A gente vai vender um daqueles Scepter lá. Converter MP. Element Scepter. Vale mil. Não é o suficiente ainda, cara. Ah. Para o que eu queria não é o suficiente. Eu vou ter que comprar um arco. É. Deixa eu ver o que ela tem de arco aqui. Crossbow. Vai ter que ser isso mesmo. Vamos aprender o que tiver que aprender aqui. Beleza. Todo mundo aprendeu tudo. Vamos para cá. Uma arpia. Arpia. Uma bruxa voadora, hein? Morra, monstro. Abominação. Você é um insulto a todos os pássaros. Pessoal, ela dá um bracelete of zoa. Então a gente tem que... Se a gente não ganhar de primeira, a gente vai ter que reload, pessoal. É isso aí. Arpia. Um inimigo difícil de lutar com espada, mas facilmente levado abaixo com a distância. Tá, vamos lá. Botei já o arco nela para garantir. Reflect Sorcery. Filha da mãe, hein, cara? Um real aqui. Ela vai... Usou o Reflect Sorcery ali para se dar bem, hein? Aê, pegou. Vamos lá. Pega ela no chão. Não tirou o item, cara. Isso não foi bom. Ah, deu Fente, cara. Que droga. Tira o item dela, cara. Ah, não tirou o item. Deu Fente de novo? Deixa eu ver. Ela não pode usar a magia dela, porque vai dar problema. Aê, tirou o item. Ótimo, rapaz. Nossa, ele acabou com ela, hein? Estou muito forte. O Emerald... A amelete lá é muito bom, cara. Olha a habilidade dele, cara. Detonado. Não deu ainda para... Mas ganhamos o Bracelete of Zoe, rapaz. Está achando o quê? Espero que seja o Bracelete of Zoe, senão vou ter que fazer a batalha. Sete mil de experiência, cara. Aê, Bracelete of Zoe. Vencemos, rapaz. Hã? Aqui tem item aqui em cima. Uh... Tá, vamos ver o que temos aqui. Holy Grail. Vamos pegar esse Holy Grail para nós? Não. Aqui. Fem, Fem. Isso eu vou mandar de volta, tá? Isso eu não vou querer. Eu quero... Eu quero um arco bom, cara. Beleza. Manda de volta para ele. O que temos aqui? Teatro of the Holy Empress. Isso aí eu vou ficar comigo, cara. Isso aí eu não vou mandar para o Odin, não. Odin que se lasque. 30 mil de experiência de eventos. Beleza, senhores. Vamos descer por aqui. E estamos na saída. Aê! Aí sim, hein? Então, pessoal, terminamos esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. O Bracelet of Zoe, ele é muito bom. E eu vou dizer o porquê que ele é bom. Antes da gente terminar esse episódio, hein? Beleza, vamos lá. Bracelet of Zoe. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente, rápido. O Bracelet of Zoe, nada mais, nada menos, ele aumenta 300. O que o Emerald Nectale, Nectale, Nectlace, ele aumenta em 100 de skills, o Bracelet of Zoe aumenta em 300 de life por nível. Então, além do life que ela vai aumentar, ele vai aumentar mais 300 no life dela. Então, é muito bom, cara. Aconselho que vocês peguem esse item quando vocês estão nessa dungeon, beleza? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, deixa seu gostei para apoiar. Se inscreva se for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Valkyrie Profile. Falou! E até o próximo episódio de Valkyrie Profile.